Vai aqui Faz mais ou menos uns 20 minutos que nós estamos descendo Imagina se põe para sair daí Pense Mas deve ter esse carrinho sexo Olha lá, o avião, o avião O avião sai que é teleférico É O avião passa pertinho aqui, dá uns 100 metros O avião não importa, não dá De jeito Só desce o helicóptero O cara salta ele paraquedas O avião para pousar aqui, ele só vem reto Alguém passa em cima, os passageiros tem que ir pulando direto Vamos lá, vamos lá, vamos lá